Fala aí, povo bonita, aqui é o Mala0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um... O que que é isso? Eu nunca trouxe... É complicado de falar, porque a gente já teve coisas parecidas com isso aqui, como um rapidinha, mas é um rapidinha com algum elemento novo, então eu não sei como a gente pode chamar isso aqui, né? A gente vai pensar no nome juntos. Você viu aí no título que eu estou cozinhando, mas eu estou dentro do quarto? Por quê? Por quê? Por que eu não tô na cozinha? Porque a gente vai passar por todas as etapas, senhores. Eu tive uma ideia aqui, muito legal, de começar a tentar fazer coisas que vídeos no YouTube ensinam a gente a fazer. Seja ele de culinária, de maquiagem, de dança, de musculação, de decoração de casa. Eu tive essa ideia de começar a fazer essa expectativa contra a realidade, né, senhores? E é isso que eu estava aqui navegando na internet e me dei de cara com o quê? Com as batatas paparoto que a Deise do Masterchef fez, que eu vi aquelas batatas e eu falei Viado, essa batata deve ter ficado muito boa, mano. Essa batata deve ter ficado muito boa. E aí, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu vou pegar um papel pra anotar. Pera aí. Então, senhores, vamos lá. Muito bem, senhores, já estamos aqui na cozinha e eu preciso dos itens que estão aqui, então vamos pegá-los. Batata, pimenta, o próprio sal, manteiga. Essa tem sal. Desculpa, Deise, eu só tenho manteiga com sal, então eu vou usar com sal. Eu não dei o cúrcuma, então eu vou usar páprica picante ou curry. Não me decidi ainda, então eu peguei os dois mesmo. E ralador. Então, ok, senhores. Pelo que eu vi, a gente só precisa ralar a batata, depois a gente taca a batata. Faltou a forma. Forma. Achei a forma, mas não a forma nova que eu comprei. Essa aqui é boa, mas ela é véia. Tá até... Tá toda lascada, mano. Mas tá, pelo que eu me lembro, a gente precisa passar manteiga na forma e fatiar a batata. E aí, depois passa sal e pimenta na forma, e depois passa sal e pimenta na batata. E aí, tão me ligando. Ah, mano, pelo amor, eu sou toda a vacarina aqui pra eu gravar meu vídeo. Tá, pelo que eu me lembro, a gente precisa cortar a manteiga em cubinhos, porque a dela tava em cubinhos, e eu vou copiar até a manteiga em cubinhos, tá? E depois a gente tem que passar toda aquela manteiga na assadeira, né? Isso é untar a assadeira. E depois satiar a batata. Então tá, senhores, vamos aqui cortar essa manteiga, que eu usei pouquíssima coisa dela, mas pelo que eu vi, a Daisy tinha cortado ela em cubinhos, então eu vou cortar em cubinhos também. Nossa senhora, pode ver que a pessoa sabe cortar muito reto. Nossa, querida, parabéns, meu namor. Tô usando toda a manteiga de casa, depois eu vou ter que ir no mercado comprar mais. Você vê a diferença de um chefe profissional para a Malena, onde a Malena não consegue cortar a manteiga em cubinhos? Olha isso daqui! Brasil, esse é o expectativa versus realidade, né? Mas olha aqui a minha manteiga em cubinhos. Vou cortar esse cubinho. Esse cubinho tá muito grande, vou cortar esse cubinho. Show! Agora eu tenho que passar a manteiga na forma, né? Vou passar a manteiga na forma, igual a Daisy fez. Que delícia! Eu lavei a mão antes, tá, gente? Só pra avisar. Vou pegar mais um pedacico e vou passar em tudo, igual a Daisy fez. Tô parecendo criança, falando, né? Igual ela fez. Moleque! Olha isso aqui, moleque! Olha isso aqui! Como tá bonito! Show! Aí ela espalhou uns pedacinhos, né? Nossa, eu não consigo nem cortar o bagulho. Ela espalhou uns pedacinhos aqui. Tá bem espalhado. Voilá! Antes da gente começar a ralar a batata, vamos fazer igual ela fez aqui com o sal e a pimenta? O que é jogar aqui assim, né? Pimenta ralada grossa, né? Não tá ralando grosso, Daisy. Me desculpa. Eu também gosto de pimenta. Tá com muita pimenta nas coisas. Sal. Não vou botar muito não, porque a manteiga já tem sal, né? Viado, se isso ficar bom, eu vou ficar feliz. Agora, se isso não ficar, eu vou ficar um pouco triste, talvez. Nossa, mano. Só tem batatão aqui, mano. Só comprei batatão. Essa aqui é a menorzinha. Vamos fazer a menorzinha, porque eu vou comer sozinha mesmo, né? Vamos dar aquela lavadinha e eu vou fazer o teste do bang grosso ou fino. O meu bagulho não tá funcionando. Tá, Daisy disse que a gente precisa... Mano. Esse aqui tá muito fino, mano. Esse é muito fino, o outro é muito grosso. E aí? Eu devia ter comprado um mandolim. Isso aqui, ó, pra vocês verem que a expectativa e a realidade são coisas totalmente diferentes, tá? Vamos tentar aqui de novo. Com um grandão, vamos lá. É difícil raspar essa buçanha. A batata voando, mano. Mas eu acho que é essa espessura aqui. Mas se eu fizer o contrário, é que a batata dela não tava tão grande quanto a minha. Minha batata é muito grande. Moleque, eu vou cortar minha... Moleque, eu tô confusa. Eu não gosto quando eu tô fazendo uma coisa e aí ela não sai do jeito que era pra sair. Eu não gosto. Eu acho que agora... Ah, moleque, não consigo. Moleque, isso aqui me joga que tá saindo. Tá ficando muito fino. Eu devia ter comprado um mandolim. Ó, a batata tá ficando escura, igual ela falou. Porra, eu tô demorando. Molecote, eu vou cortar essa batata, molecote. Vamos cortar. Vou tentar cortar igual a Deide estava cortando. Não muito grosso, mas nem muito fino. Vamos lá. Aí, ó. Tá grosso, mas que se dane. Caguei. Vamos fazer. Tá grosso. Olha que grossura dessa batata, mano. Na moral, eu vou fazer assim, mano. Não tem mais o que fazer. Eu não sou o Rastrochef. Ah, eu tô muito chateada. Marinara, não. Qual que é a dificuldade da pessoa em cortar? Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Eu tava tentando cortar fino. Olha isso daqui, mano. Ó, mano. Na moral, eu devia ter comprado um mandolim. Eu achei pra comprar, mas é mais de 100 reais. Ó, era pra sair assim. Olha, essa daqui. Essa daqui vai ficar melhor, mano. Vai ficar melhor essa daí. Porque essa daqui eu cortei na grossura que a Deide falou. Senhores, a batata da Deide era tudo bonito, uniforme, pá. O meu, eu vou fazer cada batata uma espessura, entendeu? Vai ficar bem legal, diferenciado e pá. Vamos ver. Tá, galera. Vamos lá. Vamos dispor das batatas aqui. Tem umas que estão muito finas. Outras que estão muito grossas. Mas o importante é que a gente esquentou, né? Coloquei a batata ali dentro da assadeira. Põe mais manteiga, mais sal e mais pimenta. E parti o forno segundo Deide. A gente não tem um tempo exato. Dez minutos. Deixa um tempinho. Acho que não precisa ficar virando a batata. Então, eu tô sem expectativa nenhuma, entendeu? Acho que saindo daqui, eu vou ter que sair pra almoçar. Então, eu espero que fique bom. Galera, tá ali já faz uns 10 minutinhos. Então, eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá. Porque tá cheirando gostoso. Tá cheirando manteiga. Vamos ver. Viado. A batata tá, tipo, fritando na manteiga, mano. Tá, acho que ainda não tá pronto, não. Eu não sei. Mano, não tô entendendo. Senhores, eu tô indo dar a segunda olhadinha. Dessa vez, eu vou tirar o bang do forno e vamos ver como é que tá. Porque a Deise disse que não ficava muito tempo. Viado queimou. Viado queimou. Não acredito. Não, queimou não. Foram só algumas. As mais fininhas. As mais fininhas que queimaram. As outras não. Olha aqui, Brasil. Ih, molecote. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Mano, fica muita espuma de manteiga, mano. Mas olha. Cachau. Galera, eu vi um susto. Por um momento, achei que todas tinham queimado. Mas foram só algumas, mas a gente vai conseguir ver se ficou bom. Só algumas queimaram. Eu tinha que ter fatiado aquela finura lá mesmo. Essas aqui estão muito grossas ainda, com meio coisado. Eu vou tirar as que eu acho que tá bom e vou botar de volta as que eu acho que não tá. Vou pegar um pegador. E aí eu vou pegar as batatinhas. Ó. Essa aqui tá cheia de... Gente, eu não tô entendendo por que o bagulho fica cheio de espuma, mano. Aí tá, essa aqui dá pra pegar. Só as marras. Eu tinha que ter feito fininha mesmo, mano. Nossa, eu sou muito inútil, mano. Não sei fazer nada mesmo. Galera, eu separei as que eu achei que estão crocantes. Tem umas ali que ficaram mais grossas mesmo, que eu tinha falado pra vocês que estão mais grossas. Então eu vou deixar mais um pouquinho pra ver se aquilo consegue ficar... Pra ver se aquilo consegue ficar crocante ou não. Mas vamos testar as que já estão aí, né, mano? Aê, molecada. Eu acho que deu aqui, hein. Agora eu tô vendo que elas ficaram douradinhas nos cantinhos. Peguei, mano. Só de segurar aqui no bagulho eu me queimei, mano. Eu vi que elas deram umas douradinhas nos cantinhos. Então eu acho... Ó, agora eu acho que deu. Ah, era pra ter ficado assim, ó. Tudo era pra ter ficado assim. O bagulho fica bonito. Segundo o Deise, a gente pode reaproveitar essa manteiga aqui depois pra mais uma levada de batata. Então eu vou guardar essa manteiga pra levar a batata da noite. Temos aqui, senhores, o resultado final das nossas batatas paparoto versão malenística, né? Porque eu não usei manteiga sem sal, eu usei páprica ao invés de cúrcuma. Ela fez uma maionese de espinafre e eu vou usar malho barbecue, que já tá pronto, né? Porque cada um faz aquilo que sabe, né? Eu sei espremer a bisnaga, ela sabe fazer a maionese. Eu não gosto de maionese também e não sei fazer a maionese. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Tcharam! Expectativa versus Realidade, senhores. Olha só que coisa maravilhosa, não é mesmo? Olha que coisa maravilhosa, senhores. Nossa, galera, eu vou falar, ó. Eu não achei que eu fosse conseguir chegar num resultado tão bonitinho, tá? Tem umas que realmente estão muito crocantes. Olha isso aqui, ó, ó. Barulho de lá crocância. E, mano, ficou um estrondo. Maravilhoso mesmo. Sinceridade, sinceridade. Ó. Eu não tava botando fé, não. Não tava botando fé, não. Mas essa é uma das melhores... Com molho de vermelho aí, meu irmão. Que estouro. Que estouro. Hum. Deise, se a minha ficou gostosa, eu quero testar a sua, Deise. Fazer um teste na sua batata, porque, meu Deus do céu. Mas eu fiz aí a concepção inteira desde assistir o vídeo de preparar os ingredientes, copiar passo a passo e tudo mais. Se vocês gostaram desse vídeo assim, já deixa aquele gostei que é muito importante pra eu saber se vocês querem que eu continue com rapidinha nessa pegada ou não. E se vocês gostaram, deixa aqui embaixo nos comentários qual a próxima receita que vocês queiram que eu esteja fazendo. Eu tô querendo fazer alguma do canal da Dani Noce, fazer algum doce elaborado pra caramba. Essa aqui foi ligeiramente fácil. Eu quero pegar uma receita difícil. Mas, galera, a ideia desse quadro aqui no canal não é só fazer receita. Eu quero tentar fazer a expectativa versus realidade de, tipo, tudo que tem gente na internet ensinando, né? Maquiagem, objeto de decoração, treino de musculação, mano, doce, salgado, tudo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem me ver tentando fazer, tá? E, mano, ficou muito bom. Pode fazer que depois, no que que pareça, tirando toda a manteiga dela depois, ela fica muito sequinha. E a pimenta... Na moral, eu vou realmente guardar aquela manteiga ali e vou fazer hoje à noite de novo. Porque, puta merda, que delícia! Deise, vem gravar comigo. Vamos fazer uma rapidinha juntas aqui. E, galera, foi o que eu falei. Não se esquece de deixar o seu gostei. Sugestões aqui embaixo nos comentários. Se a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir o melhor lá e nem o... Fui!